E aí rapaziada, aqui eu sou o Fake, o vídeo de hoje é um vídeo mais de conversa aí, eu vou tentar trocar uma ideia com vocês, assiste o vídeo aqui até o final, tá bom? Tem bastante novidade, notícias aqui, se você não tiver com muito tempo, coloca aí minimizado o vídeo e só vai escutando aí de fundo, beleza? Bom rapaziada, basicamente eu fiquei devendo algumas coisas aí pra vocês, primeiramente sobre a monetização do canal, né mano? Há um mês e meio, dois meses quase já eu fiz um vídeo aí falando que eu perdi minha monetização e realmente eu perdi, ainda não voltou, tá ligado? Ainda não tô com monetização no canal, o canal se encontra desmonetizado e como eu já disse naquela época, eu vou dizer de novo, o problema maior da desmonetização não é nem a parada do dinheiro, mas sim a parada da divulgação, tá ligado? O YouTube é uma empresa que quer ganhar dinheiro, então pra eles não faz sentido eles divulgarem o meu vídeo, sendo que eles não vão ganhar nada com o meu vídeo, tá ligado? E inclusive eu também não tô ganhando nada com meus vídeos, então é isso aí. Mas enfim, basicamente meu canal continua desmonetizado, eu acho que até metade desse mês, talvez no máximo ali pro final desse mês já vai tá voltando ao normal. E eu queria dizer também que eu vou tá voltando a focar aqui no YouTube, né mano? Ano passado, lá pelo mês 6, eu comecei a focar bastante nas minhas lives e eu avisei aqui que eu ia deixar talvez um pouco de lado o YouTube, que eu não tava muito animado com o YouTube. E realmente nos últimos tempos aí eu tenho ficado bem desanimado com o YouTube, tá ligado? Com produzir vídeo, porque é uma parada que não tava mais me dando tanto retorno e pra mim fazia mais sentido focar nas lives. Mas agora eu parei um pouco de fazer live, vou dar um tempo disso e vou voltar a focar aqui no YouTube, tanto que eu tô com dois canais, se você viu aí um dos últimos vídeos, você viu que eu tava divulgando aí um dos meus canais aí, né? Que é o canal Fake, mano. Esse canal aí tá sendo o meu canal pra jogo aleatório, né? Pra maioria dos jogos que eu jogo, eu tô postando lá. E eu tô me divertindo bastante postando lá, véi. Eu tô voltando a postar aqui também, então vai ficar bem legal o canal esse ano, eu prometo que eu vou tá dando um foco maior aí até o final do ano. Com certeza a gente já vai estar gigantes novamente, família. Falei tudo errado, mas é isso aí, mano. Eu conto com o apoio de vocês aí, divulga pros amigos, fala aí, eu sou feio que voltou, mano. Ele vai postar todo dia, cê é louco. O cara é mó bom, profissional, tá ligado? Cheirinho de uva. Sei lá, mano. Tô tentando falar coisa boa de mim, não consigo. Mas, rapaziada, se vocês me derem essa moral, velho, eu vou tá agradecendo demais, tá ligado? Se vocês puderem divulgar aí pros amigos, divulgar aí pra galera que vocês já sabem que gosta de mim, divulga lá, mano. Fala lá, eu sou feio que vai voltar, mano, finalmente. O cara é só fazer a live, cê é louco, mó burro. E eu espero que vocês curtam, espero que dê tudo certo aí, né? Tô querendo voltar a postar vídeo todo dia aqui de Minecraft e lá no outro canal já tá saindo vídeo todo dia. Então, basicamente, vão sair dois vídeos por dia, um de Minecraft e um de outro jogo. Se vocês puderem lá assistir, acho que vocês vão gostar. Quem aí gosta de dar risada? Pô, acho que todo mundo, né? Então, vai lá ver, porque é basicamente isso. Eu só posto vídeo onde eu me divirto, onde eu dou risada, onde eu acho engraçada as coisas. E é isso aí, basicamente é isso, canal. O canal é de gracinhas. Eu também queria pedir a ajuda de vocês, porque como faz muito tempo que eu não posto vídeo aí todo dia e tal, eu queria pedir ajuda pra conteúdo mesmo, pra ideia de vídeo. Vocês sempre me ajudaram muito, vocês sempre me abriram os olhos para vários conteúdos. Então, falem aí o que vocês querem ver, mano. Vocês querem ver eu jogando Sky Wars? Vocês querem ver eu jogando Bad Wars, dando dicas? O que vocês querem ver? Partida épica? Sei lá, eu banindo hacks? Comenta aí, véi, o que você quer ver? Se você quer ver survival, parkour, eu jogando com meus amigos, eu jogando com a minha namorada, eu jogando qualquer coisa. Comenta aí que tipo de vídeo que você tá afim de ver aqui no canal. Se você não tiver alguma ideia, mano, comenta aí quais canais você assiste de Minecraft. Porque daí, assim, pelo menos eu vou ter uma ideia aí, mais ou menos, do tipo de conteúdo que vocês estão acostumados, né, mano? Então eu posso produzir alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Eu ainda gosto muito de Minecraft, eu sempre deixei isso bem claro, mesmo parando aqui com Minecraft, eu sempre fiz live de Minecraft, né? Até os últimos dias aí eu cheguei a fazer live, bastante live de Mine. Porque eu já tava me preparando aí pra voltar pro mundo do YouTube, né? E agora eu conto com o apoio de vocês, rapaziada. Tanto pra me ajudar aqui a divulgar os vídeos, né? Já que o YouTube não vai divulgar meus vídeos. Pro YouTube não faz a menor diferença se eu pegar vídeo ou não. Peço ajuda aí pra vocês. E também eu peço ajuda do comentário, né, mano? Comentem aí um bagulho que vocês querem ver aqui, beleza? Tô fazendo aqui um parkour monstro, véi. Eu nem tô prestando atenção, mas eu tô passando aqui, hein, véi. Já tô no level 64. O cara realmente é um profissional, velho. Ele nem tá prestando atenção e já passou tudo, meu. Esse daqui é um vídeo mais curtinho mesmo, tá, rapaziada? Eu não coloquei nenhum minigame aqui, nem nada. Porque é um vídeo mais curtinho, eu vim gravar isso daqui de manhã. Agora é de manhã cedinho. Mentira, é 11 horas da manhã, mas é de manhã, vai. E como eu disse, eu dei uma parada nas lives, né? Eu tô pensando em fazer aí vez ou outra aqui no YouTube mesmo umas lives de Mine. E se eu for fazer live de algum outro jogo, talvez eu faça lá na Twitch. Mas eu ainda não sei se eu vou fazer. Eu não sei se... não sei, não sei. Enfim, queria pedir pra vocês aí então deixar o like nesse vídeo, né? Divulgar pros amigos. E é isso basicamente, rapaziada. Se vocês quiserem conhecer meu canal novo, o link vai tá aí na descrição. E pra quem curte o Minezinho, fique esperto aí no canal. Que em breve vai tá saindo bastante vídeo pra vocês, beleza? Consegui fazer esse pulo. E é com esse pulo aqui incrível que eu termino o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que, como eu disse, foi um vídeo menor. Mas é só pra dar alguns avisos aí pra vocês, beleza? Bom, então tamo junto. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.